Esse vídeo é patrocinado pelo Rei dos Coins. Lá você consegue comprar várias moedas de jogos, além de botar crédito na Steam e na Google Play Store de forma fácil e rápida. O Rei dos Coins é a maior e mais confiável loja de coins da América Latina. E acessando a loja pelo link aqui na descrição, vocês me ajudam demais. E se você tem mais de 18 anos e está pensando em ganhar uns coins extras, você pode encontrar diversos jogos de aposta no Tibia Blackjack. De jogos clássicos como Roleta e Crash, o site te dá várias opções para apostar. Tudo 100% seguro e transparente, com uma blockchain que garante o resultado imparcial, a cada rodada. E aí galera, aqui é o Revel, e eu fico muito feliz de trazer hoje pra vocês mais um vídeo do Raven Dawn. Dessa vez na versão final do jogo. Eu já tinha feito dois vídeos antes sobre esse jogo que era tão aguardado pela comunidade tibiana. No primeiro vídeo o jogo estava bastante cru com alguns bugs aqui e ali, onde o objetivo era mais fazer com que os testers pudessem ter um gostinho das mecânicas do jogo. E já no segundo vídeo, a gente pôde ver uma versão do Alpha muito mais refinada, com uma lore que já estava sendo implementada, em paralelo ao aperfeiçoamento das mecânicas básicas e correções de vários bugs. Bom meus amigos, como vocês bem já sabem, o Revendal agora já foi lançado oficialmente, e hoje a gente vai explorar a versão de lançamento do jogo. Lembrando que o Revendal, apesar de gratuito, possui uma mecânica de Premium Time muito parecida com a do Tibia, que eles chamam de Patreon. Então se vocês quiserem criar e colocar Patreon na conta de vocês, façam pelo link aqui da descrição que vocês vão me ajudar demais. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ao criar o seu personagem, você se vê acordando como uma criança em um aconchegante chalé de madeira. Ao descer as escadas, você encontra a sua mãe, que te parabeniza dizendo que hoje é o seu aniversário. Ela tá no fogão fazendo um bolo, e pede pra que você fale com seu pai. Essa primeira parte serve como um tutorial, onde cada ação que eles te pedem pra fazer, te ensina as mecânicas básicas do jogo. Como andar pelo mapa, falar com NPCs, usar itens e abrir inventários. O seu pai pede pra que você vá falar com o Karolos, um ferreiro da vila que mora ao lado, no terreno que você mora com seus pais. Karolos fala que há muito tempo, te via correndo por aí, lutando com inimigos imaginários, com gravetos e armas improvisadas, e diz orgulhoso que como presente de aniversário, seus pais finalmente encomendaram ao ferreiro, a criação de uma nova arma. Você finalmente agora tem a idade pra se tornar um aventureiro. E a arma que o ferreiro vai te dar, depende obviamente da classe que você escolheu. Mais pra frente a gente vai voltar a falar sobre as classes do jogo. Mas por hora nós retornamos ao titantes, até os nossos pais pra mostrar a nossa nova arma, e agradecer a eles pelo presente. Seu pai pede pra que você teste suas habilidades de combate, lutando com espantalho na plantação. O jogo te ensina então a como equipar armas, e atacar targets. E uma coisa que eu achei muito irada, é que os combates de Revendal tem animações. Diferente do Tibia, que o personagem fica atacando totalmente estático. Depois disso, você volta pra sua mãe, que tá terminando o bolo, e te pede pra colher no jardim, alguns morangos pra enfeitá-lo. Essa é uma pequena introdução, ao sistema de coleta do jogo. Que vai ser muito importante lá pra frente, se você quiser seguir por essa linha de crafting, e comércio do jogo. Depois disso, você tem que derrotar alguns excetos, que tão atacando a plantação. Uma coisa que eu não mencionei, mas que é interessante de se destacar, é que existe a opção de colocar o jogo em português. Só que muita coisa, inclusive os diálogos de alguns NPCs, ainda não tão totalmente traduzidos. Então hoje, meio que a gente tem um meio termo, entre coisas que tão em português, e outras em inglês. Tá tudo meio que misturado ainda. Mas no futuro, é esperado que o jogo esteja totalmente traduzido pro nosso idioma. Continuando nas missões, exploramos um pouco mais a nossa vila, que fica localizada no reino de Lideria. Se vocês já viram meu vídeo anterior, sabem muito bem o que vai acontecer nesse lugar. Mas por hora, vamos deixar nossas preocupações de lado, e seguir pelo caminho. Em um certo momento desse primeiro tutorial, encontramos o nosso fiel cachorro falante, Bandit. Que se vocês se lembram bem, fazer a parte daquele primeiro tutorial do jogo, lá no Alpha. O Bandit aqui não fala. Pelo menos não ainda. E uma curiosidade interessante, é que esse NPC, foi colocado no jogo, em homenagem ao cachorro do criador do jogo. Esse fato foi trazido pra mim, no comentário do vídeo passado, e eu acabei indo atrás dessa informação, pra ver se realmente era verdade ou não. Eu conversei então, com o criador do jogo, o Niter, lá no Discord, e ele me contou que ele adotou o Bandit, um pouco antes do início do projeto do Raven Dawn. Aqui tem uma foto do Bandit, na vida real, com um ano de idade. E hoje em dia, o Bandit tá com sete anos de idade, vivendo com o segundo cachorro do Knyter, o Cooper, que hoje tá com três anos de idade. O Knyter me falou que em breve, o Cooper também vai tá no jogo. Bom, depois de buscar o Bandit, trazê-lo de volta pra casa, temos um último vislumbre, dos saudosos dias felizes de Lideria. E aí você acorda. Você sonhou com aqueles tempos felizes, onde você era apenas uma criança, que sonhava em se tornar um aventureiro. E hoje você é um aventureiro, que vive no triste e amargurado território de Lideria, que tá num declínio cada vez maior, rumo ao colapso. Seja pela falta de recurso, pros humanos que insistem em viver lá, ou seja pela cada vez maior sucessão de eventos cataclísmicos, que tem ocorrido naquelas terras. Eu já contei toda essa história no meu último vídeo, mas recomendo muito que vocês vejam a cutscene, que além de estar totalmente dublada em português, tá com uma animação muito maneira e ficou muito boa. Junto ao seu companheiro Bandit, você colhe flores do seu jardim e as coloca no túmulo de seus pais, se despedindo deles e abandonando Lideria para sempre. Você segue em seu barco, rumo a uma jornada sem volta, até o misterioso reino de Raven Dawn. Ao chegar no continente principal, tudo fica muito mais familiar pra quem jogou nas primeiras fases do Alpha. Os jogadores serão auxiliados nos próximos níveis, com mini-tutoriais fornecidos pelo seu cachorrinho Bandit. Toda vez que você upar um nível que te libere algo novo no jogo, como árvores de talentos e novas mecânicas, o jogo vai abrir um mini-tutorial onde o Bandit vai te explicar essas novas mecânicas. E falando em árvores de talentos, é hora de falar um pouco sobre as classes do jogo. Ao criar o seu personagem, você vai escolher um de oito arquétipos diferentes pra começar a sua jornada. E depois disso, conforme você vai pegando mais leves, você abre outros dois slots de arquétipos, onde você pode misturar as habilidades dos três arquétipos pra criar a sua própria classe. Por exemplo, eu comecei como um arqueiro. Daí a minha segunda escolha foi Spiritual, que é tipo um mago dos elementos. E a minha terceira escolha foi Holly, que é tipo um sacerdote de cura. Então eu acabei me tornando um arqueiro tacador de fogo que consegue se curar e curar os outros. Não sei se é uma combinação muito boa, mas é muito divertido poder seguir jogando com um Frankenstein de habilidades que você montou. Segundo a tabela de classes do site, essa combinação é chamada de Bardo. E vocês podem ver aqui na lista que ela é só uma das inúmeras classes que é possível de se fazer. Seguindo pelo jogo, passamos pela favela dos ratos e pela cidade de Ravencrest, a capital de Ravendal. Como eu já fiz um vídeo sobre esses lugares, eu não vou me aprofundar muito neles, mas foi interessante de ver como ficou a versão final dessas localidades. Um exemplo dessas pequenas mudanças para a versão final foram, por exemplo, os túmulos dos descobridores originais de Ravendalm. Essa parte dá pra ver que sofreu uma pequena alteração. E uma coisa que também mudou foi a inserção de vários NPCs na biblioteca da cidade. Uma coisa que me decepcionou um pouco foi a falta de livros na biblioteca. Sei que é algo que pouca gente iria ler, mas pra quem gosta de lore, seria meio que um prato cheio. E eu achava que na versão final do jogo, eles implementariam uma forma de se ler esses livros da biblioteca. Bom, mais pra frente, talvez eles adicionem essa possibilidade. Uma coisa legal que as quests ensinam aqui também é como plantar numa área de cultivo comum dos recém-chegados. Muitos aventureiros chegam em Ravendalm com uma mão na frente e outra atrás. E o governo da cidade liberou uma área comum de plantio e cultivo que pode ser usada por iniciantes para fazer suas primeiras plantações e criações de animais. E isso até você comprar a sua própria propriedade. Aí você vai poder cultivar e criar animais nas suas próprias terras. E perderá acesso a esse lugar comum de plantio na cidade. Nos afastando um pouco e seguindo a cadeia de quests, voltamos a falar com o taverneiro Jansen. Vocês se lembram que no alfa ele pedia pra gente fazer uma missão mega complexa envolvendo jogar cachaça em seis estátuas de anões escondidas numa masmorra? Bom, na versão final, agora basta abençoar uma estátua só que essa missão já se completa sozinha. Ainda existe o objetivo opcional de se pegar a chave que está perdida na caverna, mas eu, apesar de procurar bastante na cave, acabei desistindo dessa busca. Essa chave está muito bem escondida em algum arbusto lá dentro que eu não me lembro onde fica. Daí depois disso, a gente vai até os pântanos pra falar com o Rugarum, o anão responsável pela mineração de pedras e metais preciosos de Ravencrest. Ele conta que boa parte das pedras usadas nas construções dos muros da cidade foram extraídas dali. E quando você promete ajudá-lo em algumas tarefas, ele te dá acesso às minas. Com as missões do NPC, a gente aprende o básico sobre mineração e sobre como forjar armas. Todas as quests dessa primeira parte do jogo que te ensinam as mecânicas básicas são marcadas no mapa por esses ícones. E olhando pro mapa, dá pra se ter uma ideia de como ele está gigante. Muitos dos territórios foram adicionados desde aquelas primeiras versões do game. E se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários que eu posso trazer mais vídeos explorando esses lugares. Em especial, o castelo de Grey Pike, a aterradora construção repleta de mortos-vivos que foi citada no meu vídeo passado. no diálogo com o guarda da prisão de Ravencrest. Continuando com as quests, encontramos vários NPCs que nos pedem missões simples. Como por exemplo, Brunnar, chefe dos anões do clã Coração de Ferro. Ele explica que os anões estão tendo problemas com os Warhogs locais, que são uma espécie de hienas humanoides que costumam atacar e devorar os humanos e os anões da região. Você faz então uma série de missões para desestabilizar o Império dos Rogs. Como matar uma certa quantidade deles, destruir suas cabanas e carroças do acampamento. E por fim, na sua última missão dessa sequência, você deve cravar uma bandeira do clã Coração de Ferro no topo da colina dos Rogs, o que vai fazer com que o líder dele seja summonado para que você o derrote. Trazendo a cabeça do boss, o NPC te agradece e te manda para a vila de Margrove para que você, com alguns materiais que ele te deu, monte um capacete. Margrove é uma pacata vila noroeste de Ravencrest, e só de se chegar lá já dá para sentir a tranquilidade daquele vilarejo. Conversando com os NPCs da vila, você encontra a Daisy, a esposa do prefeito da vila. Ela te conta, desesperada, que o seu marido foi sequestrado por um grupo de bandidos. Os bandidos costumavam extorquir a cidade, e não satisfeitos com isso, sequestraram o prefeito da cidade para tentar extrair o máximo de ouro daquela pobre e afastada vila. Daisy monta um plano para que você resgate o marido dela. Primeiro você vai ter que fabricar uma roupa de bandidos para poder se infiltrar na base deles sem levantar suspeitas, e aí lutar com os bandidos na parte de dentro do forte até conseguir resgatar o prefeito. Para fabricar as roupas falamos com o faz-tudo da cidade, Mikkel, que mora numa cabaninha no lado oeste da vila. Mikkel nos conta que até poderia fazer essas roupas que você encomendou usando os materiais dados por Daisy, só que infelizmente ele perdeu sua preciosa caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas de Mikkel estava com seu aprendiz Dale, que saiu alguns dias do vilarejo rumo ao norte e foi atacado por uma alcateia de lobos. Aparentemente o aprendiz acabou virando comida de lobo e a caixa de ferramentas acabou desaparecida, pois ninguém teve coragem de ir atrás do corpo de Dale. Então, para continuar nessa quest do resgate do prefeito, precisamos embarcar nessa side quest em busca dos restos mortais do jovem aprendiz. E não é difícil de achá-lo, sendo que o jogo te indica a localidade aproximada de onde Dale desapareceu. Apesar de ser bem fácil de achar o corpo, eu acho que eu dei uma subestimada nos lobos da região. Eles aparecem meio do nada emboscando seu personagem e se você demole aqui vai acabar sendo devorado por eles e vai acabar se juntando a Dale no seu descanso eterno. Ao vasculhar o corpo, você encontra a caixa de ferramentas de Mikkel. Ele te agradece ao receber a caixa e diz que agora está pronto para fabricar a sua fantasia de bandido. Além disso, enquanto ele fabrica a roupa, temos uma série de tutoriais que te ensinam a pescar, craftar armaduras e montar em uma moa, que é meio que a montaria padrão de Revendal, que é tipo um peco-peco do Ragnarok. Na questão de montarias, o jogo te explica que existe um sistema de afinidade com cada um de seus moas, onde quanto mais você anda com ele, mais você vai melhorar sua relação com aquele moa específico, gerando um bônus para o seu char pela amizade com o seu pet. Após a gente conseguir a fantasia de bandido, retornamos à desamparada Daisy, que finalmente fala que você está pronto para ir até o covil dos bandidos, para que você resgate o marido dela. Você passa pelo guarda fingindo ser um dos bandidos, mas o curioso desse lugar é que não existe uma mecânica stealth de fato, e assim que você passa pelo primeiro guarda, já vai ter que sair matando os bandidos do forte, como em qualquer outro respawn de criaturas. Os bandidos aqui, para falar a verdade, são até que bem fortes. E eu quase fui de base algumas vezes. Se vocês quiserem saber o desfecho dessa história do prefeito, deixe o seu like aqui para eu saber que vocês curtiram essa série e querem ver mais Raven Dawn aqui no canal. Lembrando que se você quiser jogar Raven Dawn, ele é totalmente gratuito para você criar sua conta usando o link aqui da descrição. Eu vou indo nessa, um abraço e falows!